Há um ano, o governo federal começou a distribuir três medicamentos para asma por meio do programa Farmácia Popular. A medida já beneficiou 700 mil pessoas e triplicou o acesso ao tratamento. De julho de 2012 até abril deste ano, houve uma queda de 16% no número de pessoas hospitalizadas, em comparação com o período anterior. Foram 20 mil internações a menos e economia de 10 milhões de reais. No último mês, 181 mil pessoas retiraram medicamentos para asma, sem qualquer custo. Outras informações em www.saude.gov.br.